Muito bem, após então a linda abertura na Sala São Paulo, ocorrida ontem, nós vamos dar início aos trabalhos do dia de hoje, deste que é o 4º Congresso Luso Brasileiro de Auditores Fiscais, realizado por APIT, FEBRAFIT, SINDIFISCO NACIONAL, UNAFISCO NACIONAL, organizado pela FRESP com o apoio da AFIT São Paulo, ANAFISCO, SINAFRISP e VIP SEGUROS. Nós vamos começar com uma palestra magna. Ele é engenheiro formado pela USP com mestrado em Economia e Administração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, já foi presidente do Banco Central e comandou, de 2016 a 2017, o Ministério da Fazenda. Recebam o secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles. Muito obrigado. Em primeiro lugar, quero saudar a todos, saudar a todos que vieram, seja de outros estados brasileiros, seja de Portugal e também todos os meus colegas profissionais aqui de São Paulo. Eu sei que ontem foi um sucesso a abertura lá na Sala São Paulo. Sala São Paulo sempre me diz algo especial porque eu participei intensamente de todo o movimento que se fez na época de restauração do que era lá. É ainda, mas naquela parte era a estação Júlio Prestes, de trem, e aquilo era a entrada da estação, fizemos lá uma reformulação quando eu era presidente do Vivo Centro de São Paulo e resultou nisso a Sala São Paulo. Bom, eu quero saudar o Marco Sintra, o secretário da Receita Federal do Brasil, que tenho certeza que vai propiciar um debate interessante sobre os lotos rumos da tributação brasileira. Ele é um autor de propostas de reforma tributária. A gente está contando a primeira, não é, Marcos? Que já data de algum tempo quando foi feita a primeira proposta. Gustavo Leia, coordenador da administração tributária de São Paulo, nosso colega lá, que eu agradeço também o convite, o Juracir Soares, o presidente da FEBRAFIT, e o Nuno Barroso, presidente da Associação Portuguesa, o Mauro Silva, que é o presidente da UNAFISCO Nacional, o Rodrigo Espada, presidente da Associação Paulista, Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, auditores de todo o país e de Portugal. Eu vou começar falando rapidamente sobre em que ambiente estamos vivendo, do ponto de vista econômico, mas uma coisa rápida, também um minuto sobre São Paulo e entramos aí um pouco sobre o que eu gostaria de falar sobre o papel do fiscal de renda no país e no Estado. Em primeiro lugar, eu queria apenas mostrar a evolução do produto brasileiro e mostrar claramente como ele saiu aqui de um patamar em 14, de cerca de 3,5%. Tinha atingido patamares até maiores antes, no meu último ano no Banco Central ele chegou a 7,5% em 2010. Mas, houve uma queda muito forte e durante a gestão do governo da presidente Dilma e aqui nós tivemos um, digamos aqui, o ponto pior foi exatamente quando nós assumimos aí o Ministério da Fazenda, quando nós estávamos aqui neste patamar de mais de 5% de queda. através de uma série de reformas que foram feitas, reformas que deram uma base para a retomada do crescimento, a retomada da confiança, eu vou mostrar isso, seja o teto de gastos, a própria reforma trabalhista, a lei de governança estatal, nós tivemos aqui uma recuperação bastante rápida, chegamos aqui de um mínimo de menos 5,5% até, este número não aparece aqui, mas no final de 17%, sempre na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, chegou a 2,2%. Então, portanto, tivemos uma evolução aí de quase 7%. Agora, tudo isso foi resultado exatamente do aumento da confiança. Eu mostro aqui como estava a confiança em 13%, a que ponto ela chegou no início de 16%, depois que começamos a implantar as políticas adequadas para o país, que continuam, nós tivemos aí a recuperação da confiança. O risco na trajetória inversa, tinha atingido aqui quase 500 pontos, voltou aqui ao patamar abaixo de 200, subiu um pouco no período eleitoral, voltou a cair no período pós-eleitoral. Portanto, esta é a evolução que houve nesse período. Agora, olhando à frente, esta é a trajetória de dívida pública. Eu gostaria apenas de chamar a atenção dos efeitos da reforma da Previdência. Isso está sendo debatido, o governo está dando uma prioridade total, como deve à aprovação da reforma da Previdência. Eu queria apenas chamar a atenção, porque eu também tenho envolvimento grande, a primeira proposta da reforma nós fizemos, quando estávamos lá, etc. Agora, uma proposta bastante completa, etc. Esperamos que, e tenho confiança que deverá ser aprovada, mas, de qualquer maneira, isto é uma trajetória da dívida pública brasileira com a reforma, prevista, com uma série de hipóteses, e, aqui, sem a reforma. Sem a reforma, nós vamos atingir aqui cerca de 102%, mais de 100% do PIB, o tamanho da dívida pública, a dívida pública com percentual do PIB, o que claramente é uma trajetória insustentável. Então, não há dúvida de que a reforma da Previdência é uma necessidade. Em termos de crescimento, o Brasil cresceu, está crescendo cerca de 1%, eu acho que muito em função das expectativas, e aprova ou não aprova a reforma da Previdência, aprovando a reforma, etc., nós tenderemos a entrar no nosso ritmo, que eu chamaria de um ritmo dentro do potencial do Brasil. Pode até crescer um pouco mais, aqui, neste primeiro momento, devido ao hiato de produto que existe em função da recessão anterior. Mas vamos colocar aqui, então, a trajetória normal, aí, dentro do nosso potencial de crescimento. Pode ser maior, pode, dependendo, depois, das aprovações, não só das reformas, mas das medidas de aumento de produtividade. Falando um pouco sobre São Paulo, nós temos uma agenda própria, competição. Nós estamos incentivando e abrindo possibilidades para que o capital privado possa investir, principalmente, em infraestrutura, que é uma necessidade grande. Temos um programa ambicioso, abrangente de investimentos e privatizações. Por exemplo, temos aqui investimentos em mestrôs, estradas, portos, aeroportos, água, esgoto, prisões e outros. Um projeto extenso de investimento em privatizações, não só na infraestrutura, principalmente na infraestrutura, mas em outros serviços básicos também. A primeira rodovia, é uma rodovia de mil quilômetros, que sai ali de Peracicaba, vai até a divina do Paraná, já está em processo. Em resumo, existe aí todo um vasto programa, um vasto potencial de investimento e fazer com que, de fato, cada vez a infraestrutura de São Paulo atenda às necessidades de crescimento do Estado. Muito bem, a ideia, então, estamos fazendo aqui uma série de projetos, como a modernização da indústria, lançamos 12 polos de desenvolvimento econômico, mas, importante mencionar isso, incentivo, sim, mas com responsabilidade fiscal. Nós estamos promovendo aí a reindustrialização, vamos chamar de São Paulo, na medida que São Paulo perdeu um pouco dentro deste processo da última década, eu diria, mas, principalmente durante o processo da recessão, São Paulo, a economia e a indústria caíram um pouco mais da média nacional, porque a indústria caiu um pouco mais que a média nacional, mas agora, com a retomada e com todos os programas, esperamos que São Paulo volte a crescer, inclusive acima da média nacional. Muito bem, este, portanto, é o nosso sumário daquilo que nós estamos vendo, fazendo e já implementando aqui no Estado de São Paulo. Eu vou passar o vídeo agora. Os agentes fiscais de rendas são servidores públicos responsáveis pelo combate à sonegação e pela arrecadação de tributos de competência estadual, como o ICMS, o ITC-MD e o IPVA. Por meio de um trabalho orientador e técnico, a categoria traz recursos para o Estado investir em infraestrutura, segurança, saúde e tantas outras áreas. Com um corpo técnico altamente qualificado, os agentes fiscais de rendas são responsáveis pela arrecadação de mais de 170 bilhões de reais anuais aos cofres de São Paulo, o que faz com que o Estado tenha a maior receita tributária do país. Especialistas em legislação tributária, economia e administração pública são constantemente consultados pela imprensa e pelo meio acadêmico, aumentando assim seu reconhecimento perante outros agentes públicos, políticos e entidades de todo o país. Atuando como promotora da justiça fiscal, a categoria busca, no dia a dia, simplificar a legislação e a administração tributária paulista, zelando pelo respeito à capacidade de contribuir de cada cidadão. Dessa forma, ela promove também a justiça social no cotidiano das pessoas e das organizações. Portanto, o fisco, ele provém recursos para a prestação de serviços pelo Estado, promove a justiça fiscal e social. Por quê? Isso é muito importante. porque, na medida em que não haja uma fiscalização efetiva, vocês sabem disso tão bem ou melhor do que eu, você incentiva os sonagadores, na medida que não faz a fiscalização adequada. E isso significa injustiça, que até começa a se prejudicar aqueles que são os bons pagadores, aqueles que cumprem as suas obrigações e cumprem a lei. Então, a fiscalização é fundamental, do ponto de vista de justiça fiscal e social. combater a sua alegação. E um outro aspecto fundamental, que muitas vezes não é muito entendido pela sociedade, que vocês fazem isso no seu dia a dia, que é orientar. Orientar o contribuinte. Porque muitas vezes, com a boa orientação, vocês sabem disso na sua experiência, o contribuinte cumpre as suas obrigações, evita problema para si, para o fisco e para o Estado. Desde que tenha a orientação adequada de como proceder e o fato de que ele deve, de fato, cumprir as suas obrigações em tempo. Respeitar a capacidade de contribuir de cada cidadão. Fundamental. Que é aí as contribuições para a legislação tributária, dentro da capacidade contributiva. Portanto, a tributação promove não só a concorrência leal, mas o equilíbrio de mercado, e, em última análise, o aumento do emprego e da renda. Na gestão de políticas tributárias, nós temos que trabalhar também para a atração e retenção dos investimentos do Estado e no país. Muito importante isso, porque isso faz com que, de fato, em última análise, é uma contribuição importante para o crescimento. Finalmente, uma coisa básica, pagar tributos com dever de cidadania, um exercício de solidariedade. Quer dizer, não é melamente cumprir uma obrigação. O imposto, como o próprio nome indica, ele não é voluntário. Ele é imposto. Então, ele tem que ser cobrado. Agora, em dito isso, é um exercício de cidadania. Não há dúvida. Nós estamos, cada um que paga o imposto, está colaborando para a sociedade. Está colaborando para todos os serviços que o Estado está prestando. Falando agora de São Paulo, como então, a estrutura básica de funcionamento, apenas enfatizando, existe a responsabilidade prevista para o físico na construção estadual. Os responsáveis são os senhores e senhoras, os agentes fiscais de rendas. E isso gera investimentos, como eu mencionei, em todas essas áreas. Se nós olharmos agora São Paulo, apenas já que estamos em São Paulo, já que o Estado de São Paulo é um anfitrião, o Rodrigo está fazendo o trabalho de recepção de ser um anfitrião em nome do Estado. Nós vamos, então, fazer uma descrição rápida. São Paulo tem 45 milhões de habitantes, segundo a maior economia da América do Sul. Interessante isso. A maior é o Brasil, óbvio. Segundo o Estado de São Paulo, a maior que é a Argentina. E se aproxima do México, se olharmos na América Latina. Mais de 200 mil quilômetros quadrados de extensão, maior do que o Reino Unido, por exemplo. E é o maior produtor mundial de açúcar, caro de açúcar, açúcar e açúcar de laranja. Além do mais, 32% da produção brasileira, geral. Um pouco mais do que isso a produção industrial. 32% do valor adicionado na indústria de serviços, também. 20% do agropecuário, 42% do refínio de petróleo e 40% do total de turistas estrangeiros no país. São Paulo não é muito à primeira vista conhecido por ser um destino turístico. Você pensa num destino turístico no Brasil, pensa em cidades que eu gosto muito, locais, seja o Rio de Janeiro, cidades do Nordeste, Foz do Iguaçu, Amazônia, que eu gosto muito. Mas, o fato concreto é que São Paulo é o maior destino turístico para turistas internacionais no Brasil. 40% do total de turistas estrangeiros que vêm ao país, vêm a São Paulo. Então, nós temos aí uma série de programas nesse sentido. É exatamente impressionante quando se começa a ver os números e os porquês. Seja turismo, seja cultura, seja gastronomia, negócios, reuniões, convenções, etc. Em resumo, é muito importante isso. Importância do ofício para o Estado. O número de contribuintes do ICMS no Estado. Olhamos aqui em 2019, nós temos aí mais de 2 milhões e 300 mil empresas dentro desse regime dos pequenos e médios e micros. Produtor rural e grandes empresas, cerca de 300 mil. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, nós temos aqui um total de mais de 3 milhões de empresas. Frota tributária, 17 milhões de veículos. Se nós olharmos aqui embaixo, nós vamos ter ordens de serviço concluídas, 76 mil. Com aumento substancial em relação a 17 para 2018. Mais de 1.600 empresas que foram localizadas como empresas defachadas, foram fechadas. Um aumento de 29%. 12 mil autos de infração foram lavrados. E foi, então, constituído um crédito tributário de 24 bilhões de reais. Portanto, isso mostra a contribuição de todos. É uma representação do que todos fazem em todo o país. E, evidentemente, também em Portugal. Para precisar nos incentivar, estamos trabalhando incessantemente. É um trabalho liderado aqui em São Paulo pelo Gustavo. Em termos nacionais, tenho certeza, pelo Banco Sintra e em cada estado, por cada um dos secretários. Nós temos um trabalho que visa, em última análise, fazer uma melhoria no ambiente de negócios. Que é aquilo que é a simplificação tributária. Quando eu estava no Ministério da Fazenda, eu fiz um convênio com o Banco Mundial, exatamente dentro desse processo de complexidade tributária. Do município, do Estado, do Governo Federal. Em resumo, é um trabalho muito importante, trabalho em curso, que nós estamos nos dedicando muito a ele, no sentido de facilitar, em última análise, a vida do contribuinte, visando que ele possa contribuir mais e produzir mais. Novo relacionamento do físico-contribuinte, melhoria na qualidade da infraestrutura do físico e investimento em capital humano, que é fundamental. Dentro da modernização da administração tributária, ampliação de serviços, maior rapidez na concessão de inscrições estaduais, isso é muito importante, eu vou falar rapidamente sobre isso em seguida. Maior rapidez na detecção de fraudes, principalmente por metodologia eletrônica, aprimoramento das ações de monitoramento fiscal, ações mais contundentes de cobrança. Por quê? Eu estava mostrando isso até na reunião de todo o governo, a questão de ações contundentes de cobrança, cobertura de imprensa, de fiscalizações, etc. Porque isso não é meramente a questão da cobrança, como você sabe muito bem, daquele contribuinte, mas o efeito de demonstração. O exemplo, isso leva a outros que estavam em dúvida, não, espera aí, é melhor eu pagar aqui o imposto, que realmente estão olhando aqui. Então, tudo isso é fundamental em benefício da sociedade. E o programa de estímulo à conformidade, que é exatamente o programa nos conformes, quer dizer, todo um programa que foi instituído aqui, no Estado, que dá o benefício à empresa que voluntaria-se, na medida que a empresa declara o que está atrasado, já faz o pagamento, isso evita uma série de multas, etc. Resumo, um incentivo à conformidade. Muito bem, aí nós temos então o programa de estímulo à conformidade, o programa já arrecadou 1 bilhão 450 milhões. Melhora a relação do fisco-contribuinte, melhora a qualidade de serviço, facilita e incentiva a conformidade, reduz o custo da conformidade, facilita a autorregulação, isso é muito importante, o cliente se autorregular, simplificar a legislação tributária, estamos sempre trabalhando nisso, estimular a concorrência leal dos agentes econômicos, como eu já mencionei, e aumentar a arrecadação, sem aumentar o tributo, fundamental. Muito bem. Eu mencionei a questão da rapidez na abertura de empresas, isso é fundamental, na inscrição. 92% das inscrições estaduais são concedidas de forma automática, em até 5 horas, isso é muito importante. Isso foi um dos pontos mais importantes mencionados naquele estudo do Banco Mundial, que eu já me referi, que nós fizemos, inclusive, um convênio com o Banco Mundial de 2016, o Banco Mundial publica uma lista do que eles chamam, lá, o Doing Business, quer dizer, a facilidade de produzir no país, o Brasil está mal colocado, está melhorando gradualmente, constantemente, etc., através dessa série de programas, mas um dos problemas é exatamente essa questão da dificuldade de abrir empresa, o tempo de se abrir uma empresa, que chegava, por exemplo, num certo momento no Brasil, o tempo total, medida do Banco Mundial, chegou a 101 dias. Uma parte é a questão fiscal, mas deve ter junta comercial, corpo de bombeiro, é isso, é isso, etc. Estamos trabalhando exatamente em tudo isso, mas no que diz a respeito à inscrição estadual, que é um ponto focal, central, portanto, 92% em até 5 horas, e aqueles 8% que são encaminhados para análise fiscal, média, 4,6 dias. Portanto, é um processo que isso aqui significa um avanço enorme do ponto de vista de produtividade do país. Rapidez na detecção de fraudes, fundamental, prejuízo, e aí o prejuízo é evitado, na medida que você detecta, se move rápido, quase 600 milhões de reais em 2018. Outra coisa, o lançamento do novo portal da legislação tributária, foi lançado recentemente, em que propicia uma busca eficiente, navegação intuitiva, interação com rede, utilização do tablet, smartphone, maior segurança na informação publicada, na medida em que é oficial, e facilidade de manutenção dos atos legislados, isto é, exatamente uma atualização constante e eletrônica. Tudo isso em um portal centralizado, que é de novo mais um trabalho do fisco em prol do contribuinte da sociedade, facilitando exatamente a vida e a ação de todos. Eu mencionei a questão das operações inadimplentes, e o efeito demonstrativo, portanto, isso é necessário, então, ação contundente para o recolhimento de débitos declarados e não pagos. De novo, para criar um mau clima, etc. Não, é ação contundente no sentido de ter divulgação, ser algo visível, de maneira que, primeiro, o contribuinte que está cumprindo as suas obrigações, fala, tá bom, aqueles que não estão cumprindo, estão sendo fiscalizados, etc., e auditados. E aqueles que, porventura, não estivessem também cumprindo as suas obrigações, fala, não, eu vou fazer. E evitam o problema para ele, para o Estado e para o país. Nesse momento, então, se faz plantões ostensivos nos estabelecimentos, fazendo uma demonstração para toda a região. Implantações de regimes especiais de ofício para pagamento, também tem que facilitar o pagamento, perfeitamente, facilitar o pagamento, etc. Reuniões constantes com diretores e representantes, inclusive de orientação, não só para resolver o problema, mas para o futuro, porque, muitas vezes, pode haver má informação. Então, não é uma ação punitiva, é uma ação de cobrança, sim, mas de orientação e de resolução. e campanhas em diversas mídias para as opções de parcelamento, isto é, quais são as opções que o cliente tem para parcelar o débito. De maneira que ele, inclusive, evite essas operações de arrecadação aqui de mais de 300 milhões. Finalmente, para, inclusive, cumprir o tempo aqui, já começar o programa aqui, o seu programa do dia pontualmente, já começando na hora e também terminando na hora, nós estamos fazendo aí, portanto, convênios de cooperação entre físicos e estaduais para combate à sonegação. Todo o país, mas, por exemplo, a questão regional, houve, recentemente, em Gramado, no Rio Grande do Sul, uma reunião dos estados do Sul e do Sudeste. Contei a reunião dos estados do Centro-Oeste, do Nordeste, do Norte, etc., que eu acho muito positivo essa integração regional e depois, evidentemente, todos juntos no CONFAS. Mas, nós fizemos lá exatamente uma série de convênios, exatamente porque estados fronteiriços e que, portanto, ações de prevenção à sonegação e fraudes nas operações de fronteira, etc., é muito importante, mas também em operações interestaduais de uma maneira geral. Uma das coisas que tem aumentado muito no Brasil nos últimos anos é exatamente simulações para reduzir o ICMS recolhido, como vocês sabem bem, com criação de empresas fantasmas, localização em outros estados, geração de créditos fictícios, etc. Então, esses convênios com os demais estados estão exatamente prevenindo isto cada vez mais. De novo, beneficiando bons contribuintes, dando bom exemplo, aumentando a arrecadação e a divulgação disso na mídia é muito importante também, exatamente para prevenir e dar o exemplo e a mensagem a todos. Portanto, esta seria a mensagem fundamental que eu queria dar. Estamos exatamente cumprindo aqui o horário estabelecido. Rodrigo, temos aqui 20 segundos para terminar exatamente a minha palestra e, coincidentemente ou não, o bom planejamento, quem sabe, eu estou exatamente no último slide e no final da palestra. Vai ser, foi, portanto, um evento muito importante, me sinto muito honrado de estar fazendo essa palestra magna, quero cumprimentar todos, auditório lotado, do jeito do Brasil todo, fiscais aqui, representativos, do que de melhor existe no Estado brasileiro, que é a ação de fato de defesa da sociedade, de busca de recursos para financiamento. Quero cumprimentar a todos, quero cumprimentar o Gustavo, o Paulo, quero cumprimentar o Rodrigo, e o nosso secretário, Marcos Sintra, que vai falar em seguida. Eu tenho, como disse, uma reunião agora em que, com o governador, nós vamos receber uma delegação estrangeira, infelizmente, eu não vou poder ficar aqui, gostaria muito, mas certamente meus colegas aqui vão me representar. Muito bem. Parabéns a todos, vamos em frente, sucesso no evento. Obrigado.